Música Começando agora pra você o Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias, um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. O governo federal publicou alterações em duas normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. As mudanças fazem parte de um amplo processo de flexibilização das normas. O Ministério da Economia informou que as novas regras irão significar uma economia de um bilhão para as empresas. As normas alteradas tratam do trabalho com inflamáveis e combustíveis e com atividades e operações perigosas. Uma das mudanças ocorreu nas regras de análise de risco NR20, que trata de inflamáveis. Antes, era necessário o laudo de um engenheiro para qualquer tipo de instalação, mesmo que fosse uma farmácia ou uma distribuidora de bebidas. Agora, para esses casos, basta a análise de um técnico em segurança do trabalho. A música pop está mais triste sem um dos maiores ícones de uma geração. Famosa pela dupla rock set, Mary Fredrickson morreu aos 61 anos. Segundo a BBC, a estrela sueca perdeu uma batalha de 17 anos contra um câncer. Várias celebridades já deram o seu último adeus em 2019. Recentemente, o Brasil ficou de luto após o falecimento do Gugu Liberato, o cineasta Fábio Barreto, o diretor e ator Jorge Fernando, a apresentadora e autora Fernanda Young e o ícone da Bossa Nova, João Gilberto. Aconteceu na Cidade das Artes a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico e os grandes destaques da noite foram a boxeadora Beatriz Ferreira e o ginasta Arthur Nori, escolhidos respectivamente como os melhores atletas entre as mulheres e os homens em 2019. As escolhas de Beatriz e de Nori se justificam pelo ótimo ano dos dois. A boxeadora foi campeã mundial em outubro na China e pan-americana em julho no Peru. Já o ginasta se destacou ao conquistar o lugar mais alto no pódio do Mundial, realizado na Alemanha, na Barra Fixa, em outubro. Esse foi o Informe 13. A cada 30 minutos, tem um novo boletim de notícias para você, um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. E aí